Domingo que vem vai ser realizada a segunda etapa do Enem 2023 e no primeiro dia de provas, que foi ontem, né, no fim de semana aí, as avaliações foram nas áreas de ciências humanas, redação e linguagens. Teve candidato tranquilo, teve aqueles mais nervosos, mas não faltou, né, gente, a correria dos atrasados. Haja chocolate pra se acalmar e tem mais itens no cardápio da turma. Muito nervoso, né, tremendo já, né, porque Enem é muito difícil, né. Trazer o pai também é uma estratégia pra equilibrar o nervosismo. Ajuda bastante, sim, mas tô tranquilo. Incentivar, apoiar, tentar dar um, emocionalmente, uma tranquilizada, né. O emocional pode ser mesmo um vilão na reta final, pra quem se preparou bastante. Aí eu acho que é muita pressão, né, estudava de madrugada, pra ver se eu consigo organizar minha rotina durante o dia. Se você tá no relaxado, você concentra melhor pra fazer a prova. São quase 4 milhões de estudantes em todo o Brasil que fizeram as provas. Em Minas Gerais, 360 mil. E claro, teve aquela correria típica. E com a torcida deu tudo certo, mesmo nos últimos segundos, antes de fechar o portão. Duas horas depois, alguns candidatos já saíram otimistas, principalmente quanto à redação, que teve como tema desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema foi um pouco difícil, na minha percepção, mas consegui fazer uma redação boa. Foi um tema que me surpreendeu. Esperar pra ver o resultado pra ter certeza se realmente me saí bem. Gostei do tema e acho que fui muito bem. Se não conseguir esse ano, vamos pro ano que vem. Pode desistir de jeito nenhum. Desistir não.